Aplausos 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 Nós estamos tornando a nossa liberdade! Eu chorei no primeiro turno quando ele apareceu, vou chorar agora! Isso! Aplausos Hoje tem o único e grande vencedor, o povo brasileiro. Aplausos Nesse momento, o que a gente mais pode ver aqui em todo o mundo é esperança. É um momento histórico para o Brasil. Mudança climática, desmatamento, violação de direitos humanos. O Brasil não aguenta mais. O Brasil precisa voltar a ter respeito pela dignidade do ser humano. É isso! Aplausos 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 Aplausos